E chegou a hora do Gazap. Você tem alguma denúncia que gostaria que fosse mostrada aqui no Gazeta News? Então mande um vídeo de até um minutinho para o nosso WhatsApp. A reclamação de hoje vem da Vila Nova Galvão. Boa tarde. O Ricardo Tosta é morador do bairro Vila Galvão, na zona norte da cidade. Ele enviou o vídeo aqui para o Gazap reclamando sobre os pontos de ônibus sem cobertura que ficam na rua Morro do Livramento. Ele também reclama da falta de segurança no local. Esse ponto de ônibus que vocês estão vendo, que não tem cobertura nada, é do ponto final da linha 202510, aqui da Vila Nova Galvão. E logo lá em cima tem o ponto 17810, que é também ponto final. E não temos nenhuma cobertura, o pessoal fica na chuva, no sol. E agora a nova modalidade é os motoqueiros roubando o pessoal aqui de manhã. Se você tiver alguma questão aí no seu bairro que ainda não foi resolvida, mande o vídeo de até um minuto aqui para o nosso WhatsApp. O número do Gazap é o 991616121. Se você tiver qualquer dúvida no site da TV Gazeta, você encontra o passo a passo. Até mais! Olha em nota, a CET afirma que para melhorar a segurança dos usuários do local, foram elaborados projetos de sinalização horizontal, repintadas as faixas de pedestres nos principais cruzamentos da rua Morro do Livramento. A Secretaria Municipal de Transportes e a Secretaria da Segurança Pública não responderam aos nossos questionamentos. Música